Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 12 de julho. A reforma trabalhista foi aprovada ontem à noite pelo plenário do Senado, com 50 votos favoráveis. E segue agora para a sanção presidencial. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento no Palácio do Planalto. E é pra lá que a gente vai agora, ao vivo, conversar com o repórter Mara Knup, que traz as informações pra gente. Oi, Mara, bom dia pra você. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Por 50 votos a favor, 26 contra e uma abstenção, o Senado aprovou, na noite desta terça-feira, a reforma trabalhista, ou seja, a proposta de modernização da legislação trabalhista. Um dos principais pontos do texto é a valorização dos acordos coletivos de trabalho. Com a aprovação da proposta, as negociações entre sindicatos de empregados e empresas passam a ter valor de lei. A proposta mantém direitos adquiridos, como seguro-desemprego, salário mínimo, férias, décimo terceiro salário. Agora o texto segue para a sanção do presidente. Ainda ontem, o presidente Michel Temer deu declaração, agradecendo a colaboração do Congresso e dizendo que a proposta vai ajudar a gerar empregos no país. Vamos ver um trecho. Essa aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Aliás, desde a Constituição de 88, eu fui constituinte, o país aguardava uma nova legislação trabalhista. E é com muita satisfação que eu digo, tive a coragem de propor essa mudança fundamental para o país. Seu sentido pode ser resumido em uma forma singelíssima. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. A nova legislação, como saberão ou lerem, criará novas relações trabalhistas adequadas à realidade atual e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e às exigências do futuro. A partir de agora, pelo menos é o que está na reforma, o garçom que trabalha nos finais de semana terá direitos assegurados pela lei. O jovem que usa seu computador para trabalhar em casa terá direitos garantidos. A mãe, que só pode trabalhar meio expediente e precisa completar a renda familiar, poderá exercer suas funções por meio período e todos com carteira assinada. E agora, pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com parlamentares do Estado da Bahia. Em seguida, participa da solenidade de anúncio de medidas para a estruturação de projetos de infraestrutura pelos estados e municípios. E à tarde, vai ser a vez do presidente Michel Temer se reunir com parlamentares do Estado do Mato Grosso. E em seguida, se reúne com prefeitos e deputados do Estado de São Paulo. Volto com você, Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E olha, o governo lançou o Plano Safra 2017-2018 do Banco do Brasil com aumento de 30% no total de recursos. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer voltou a falar que o Brasil está no rumo certo e que pretende entregar o país estabilizado economicamente para quem o substituir em 2019. São mais de 100 bilhões de reais disponíveis para produtores, cooperativas e empresas do agronegócio. O dinheiro é para operações de custeio, comercialização e investimento. A ideia é impulsionar ainda mais a atividade agropecuária no Brasil, que responde por 22% do produto interno bruto, o PIB. O Brasil é o maior exportador de soja, de suco de laranja, de açúcar, de café e carne de frango. Eu posso afirmar aqui que o agronegócio é o propósito do nosso país. Uma safra se faz com planejamento. Todos nós sabemos que se não houver planejamento nas compras dos nossos insumos, não houver financiamentos na hora certa, não adianta o São Pedro colaborar com a gente, porque nós não vamos ter condições de fazê-lo. Os juros do Banco do Brasil para a safra 2017-2018 caíram um ponto percentual em relação ao período anterior nas linhas de custeio, investimento e comercialização da agricultura empresarial. A ideia é possibilitar o uso cada vez maior da tecnologia no aumento da produtividade. O produtor de arroz, Erian, e o filho, Ivan, que tem uma propriedade em Goiás, acompanharam a cerimônia de lançamento e ficaram otimistas para a nova safra. Vamos ver se conseguimos pegar um pouco de dinheiro mais aí para nós produzirmos mais. A gente tem a expectativa aí de conseguir um financiamento bom aí para aumentar a produtividade e com o futuro aí, se Deus quiser, conseguir um armazém também para poder guardar os grãos e tudo mais. Esse ciclo de crescimento é para valer. Não é um crescimento artificial baseado em uma bolha de crédito que leva simplesmente a uma subida do consumo e depois a uma queda. Não, ao contrário, este é um crescimento baseado em investimento e, portanto, sustentável ao longo do tempo. O presidente Michel Temer afirmou que o sucesso do agronegócio é estímulo para superar a crise econômica e também falou sobre o momento político do país. Ele disse que não há motivo para medo e que está trabalhando com responsabilidade para botar o país nos trilhos. A Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar, ainda nesta semana. E eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. Não é hora de dúvida, de receios, é hora de respostas rápidas. E, convenhamos, de vez em quando eu vejo, dizendo, se a economia vai bem, não precisa de governo. Precisa sim, porque foi este governo que botou a economia nos trilhos. Foi este governo que está colocando o trem nos trilhos para que quem chegar em 2019 possa apanhar a locomotiva com os trilhos no lugar. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível em nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.